Um dia desse, eu estava passando em frente a uma casa de pessoas civilizadas e vi uma cena que na minha infância não existia. Eu vi um garoto brigando com a sua mãe, eu nem pensei, é nessa que eu entro. Vendo este mote de brinquedo espalhado pela casa, imagino quanta opção. Se você acha que isso é um pé no saco, eu acho o maior barato. O seu videogame, a sua TV enorme, um quarto todo seu. Ao contrário de você, eu só brincava escondido, mesmo assim com os carrinhos que eu mesmo fazia. Se a minha mãe me pega, ficava sem as orelhas. Se você insiste em achar que isso é um pé no saco, eu troco com você. A minha mãe é o seguinte, levantar todo dia, seis horas da manhã, entrar num carro de turma. No meio de que você não conhece, é encarar um monte de ferramentas que você nunca viu. Essa é a minha história. De hotel a hotel, empresas as empresas, patrão a patrão. Fazenda da fazenda, alojamento a alojamento. Gerente a gerente, barraco a barraco. Encarregar, eu queria ter um óculos escuro e me ver chorar. Chorar em código. Enxugar o olho, só de vez em quando. Eu não quero mais uma vida dessa pra mim. Espero que um dia tudo isso vai mudar. E assim termina uma história. Não manciar em fatos reais. Uma história 100% real. Eu sou essa história. Essa história sou eu. Eu sou essa história.